Hugo, na verdade você começou com esse tipo de formato, que eram canoas. É, eu comecei, eu trabalho e descobri o Pequim através das canoas, que são entalhadas pelos pataxós no sul da Bahia, e me interessei por essa forma. Então eu comecei a garimpar canoas que os pescadores não estavam mais utilizando e adaptá-las para um imobiliário. Por que eles enterravam as canoas? Na verdade eles não enterravam. Muitas das canoas que eu encontrei, essas canoas estavam submersas nos rios. Então a gente tinha lá que descobrir o lugar e mergulhar e retirá-las do rio. Então é todo um processo bastante interessante de busca desse material. E uma das primeiras peças que eu concebi foi aquela cheslongue lá, que é a intersecção da proa e da polpa da canoa, e com essa costura de correia de couro que eram usadas em máquinas de costura antigas. Você juntou aqui duas peças? É, eu juntei a proa e a polpa da canoa. Quanto tempo tem essa peça? Olha, essa canoa aqui, ela foi entalhada em torno de uns 50 anos atrás, pelos pataxós. E foi assim, uma peça que eu considero um ícone do meu trabalho. Eu criei essa peça no início dos anos 90. E eu tenho um apreço muito grande por essa chese, que eu acho que é um marco dentro da minha trajetória. Você falou que a árvore do Pequi é muito antiga, agora os madeireiros não se interessavam? Vamos sentar aqui nessa namoradeira e continuar aqui. É, o Pequi também é uma madeira que ela reúne algumas características que elas não funcionam muito para a marcenaria convencional. Até pela textura, porque ela tem muitas imperfeições. Na verdade, o que eu quis trazer e mostrar também, foi esse outro lado da madeira. Ou seja, o lado imperfeito dentro de uma visão de uma marcenaria tradicional. Ou seja, foi incorporar o desgaste que essa madeira sofreu, abandonada na natureza, digamos assim, com as imperfeições naturais dela. Então, a ideia era essa, era mostrar a madeira mais próxima da sua origem. E enxergar a beleza do trabalho da natureza na madeira é o que o Hugo consegue fazer e transformar em peças como essa, nessa mesa aqui, a gente consegue ver exatamente isso. Quer dizer, é uma mesa, teoricamente, toda esburacada pela ação da natureza, do vento, da água, mas que ficou belíssima. É, e do próprio processo de envelhecimento da árvore. Esses buracos aí, na verdade, é um processo de envelhecimento que a árvore sofre enquanto viva. E isso aqui é uma peça única? É um tronco único? É, ela é cortada, na verdade, ela tem uma emenda embaixo. Aqui. Porque, é, porque... Para ficar dessa altura. Para ficar dessa altura, porque é impossível, no tronco da árvore, ou muito difícil, conseguir uma árvore com esse diâmetro. Então, na verdade, ela tem uma emenda, mas o contorno dela é todo inteiro. Você, como artista, procura interferir o mínimo possível na forma encontrada na natureza. Mas, quando a gente enxerga uma mesa como essa, a gente se pergunta como é que você viu, enxergou, anteviu, que ela poderia ter esse formato de trevo, de folha, de plátano... É, isso, na verdade, é uma secção do tronco, né? E isso já se pode perceber, né? Nas formas que o tronco tem, quando você vai projetar um corte, que ele vai dar uma forma parecida com isso, né? Mas, sempre é uma surpresa. Depois que você corta, realmente... Porque, aqui, no caso, não dava para se prever essa textura, esse buraco também, que faz parte desse processo de envelhecimento da árvore. O que a gente vai encontrar? Ou seja, na verdade, é uma surpresa também isso. E cada peça é única, né? Aqui, daqui de longe, a gente consegue ver bem a forma helicoidal, né? De hélice dos troncos, da base dos troncos do pequi. E eu queria ir para essa outra aqui, que também é uma base invertida no tronco de pequi, mas que o Hugo transformou numa peça diferente. O que é isso aqui? É, isso é um ofurô, né? É uma peça que serve para se tomar banho, partindo de uma outra madeira, que é o cajueiro. E ela, então, nós invertemos para aproveitar essa parte mais larga. E a função dela, na verdade, é um banho quente. Um ofurô. Um ofurô. É um ofurô no cajueiro. É, na verdade, é encalhado numa peça única, que é uma situação que a gente não encontra normalmente. Nossa, mas ela é gigante, né? É gigante. É a maior que você já encontrou? Não, essa aqui, na verdade, é a menor. Menor? É a menor, porque aqui é um ofurô que dá para tomar banho uma pessoa, mas eu já fiz até para mais de dez pessoas. Nossa, mas que circunferência que tem? É, tinha uma circunferência de dois metros e meio e um peso de vinte toneladas. E como é que você encontra essas peças? Olha só, vamos mostrar o Jardim do Lugo, que para quem já teve inhotim como eu e namorou aqueles bancos, isso aqui é de novo, assim, um colírio para os olhos, né? Como é que você encontra as peças na natureza? Tem gente que acha para você, tem mateiro? Eu, na verdade, morei quinze anos em Trancoso, né? Eu conheço bem essa região, que é o sul da Bahia, mas hoje em dia eu tenho uma oficina lá e tenho pessoas que ficam garimpando esses pequis que já são bastante difíceis de encontrar. E uma outra característica do pequi, ou seja, essa resina, essa oleosidade natural que o pequi tem, ela tem uma durabilidade em áreas externas muito maior que outras madeiras, ou seja, né? E é por isso que os pataxós usavam para fazer canô, é porque o pequi, como ele não sofre diferença de umidade, ele tem uma resistência ao apodrecimento muito superior a outras madeiras. E o que você prefere fazer? Esculturas? Aquela ali lá no fundo, ou a que a gente mostrou lá na Casa Cor, ou os bancos, móveis? Aqui tem uma segunda na moradeira, né? Dá para sentar de lá, de cá. Eu tenho, assim, uma tendência a sempre dar uma utilidade à peça, mas acaba que no final da história ela tem uma função escultórica muito grande, né? Então, normalmente eu opto pela escultura mobiliária, mas eventualmente também eu faço esculturas, né, que são decorativas. Mas a minha produção maior é de mobiliário mesmo. Mas acaba que tem, como eu digo, acaba sempre com uma função escultórica muito forte dentro da Casa das Pessoas. E a maior coleção é aquela de Inhotim mesmo, no mundo? Ah, é. Onde tem alguém lá fora que tem mais? Não, a maior coleção é de Inhotim, que atualmente eu estou preparando mais 12 peças para lá, mas o museu já conta nos jardins com 72 peças minhas, que é o lugar onde tem o maior número de peças. E as pessoas gostam de se deitar, de ficar lá sentindo a bandeira? Tem uma relação e uma interatividade muito grande das pessoas com a peça, e eu sempre penso documentar esse aspecto, que me chama muito a atenção e eu acho que é interessante demais isso. Bacana. Parabéns pelo trabalho, pela sua arte. Obrigado pela entrevista. Obrigado também.